Olá pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes do vídeo começar, não esqueçam de inscrever-se no canal, se ainda não são inscritos, deixarem o like e comentarem nos comentários o que é que acharam. Então pessoal, vocês pediram tipo de maneira estúpida este vídeo, então gostou eu, porque eu porque sou mal fácil e eu faço aquilo que me pedem. Então, estamos aqui para um vídeo da menina macrana de dia a dia e se andas pronto. Então é isso que eu estou aqui a fazer, então vamos lá começar. Então pessoal, já dei-se um close-up, já tenho as minhas orinhas. Pronto, para vocês então, vamos lá começar. Então, antes de começar, obviamente, não é que se tem que pôr um creme hidratante, hidratante, que se tem que pôr um creme hidratante na pele, para hidratar a pele, devem fazer o creme hidratante. Ai, para a gente ver a ser a que ser esta. Então vamos passar, eu já puse o meu creme, vamos passar para o primer. Então, primer, vou-vos mostrar as várias opções, que é assim, a minha pele é o eixo estranho, então é assim, há dias que está oleosa, há dias que está seca, portanto, I don't know. Então, se a minha pele estiver oleosa, vá, use este que é o da Pur Perfectional, da Benefit, já, e eu gosto muito dele. Se a minha pele estiver, assim, um bocadinho mais para o seca, use este que é da Kiko, não faço a mínima ideia do nome. Então, vamos lá começar. Hoje a minha pele está mais para o seca, portanto, vou usar este aqui. Ok, eu não sei como é que vocês põem, mas eu ponho o primer na cara toda, há pessoas que eu sei que não fazem, sim, pronto. O primer, eu gosto de espalhar com as mãos, então é isso que eu vou fazer. Já sei que vai haver montes de comentários, pessoas a zerem, Mas tu não tens dado para te maquilhar, isso não é necessário, não sei o que, e a maquilagem para as pessoas querem esconder a sua cara. Não é, pessoal, a maquilagem é uma arte, na minha opinião, e, tipo, não quero dizer como aqui todos os santos diz, porque não, não é? Coitadinha de mim e da minha pele. Mas, olha, é assim, vocês fazem o que eu quero e eu faço o que eu quero e, tipo, se escusando, vim para cá, manda-a vir porque não vai mudar aqui o que eu falo, só que é por isso. Ok, agora, passando à frente, eu não sei o que é que vocês põem primeiro, se é a base, se é o corretor, a minha corretora não dá. Hoje, então, não vai passar a primeira base, só a primeira base, é a bebê. E eu gosto muito do bebê da Garnier. O bebê, eu sei que quiser aplicar com as mãos, senão, se aqui, andaria estranho, então tu vai ter de ir com o pincel, lamento-te muito. Então, dei aqui um pincel e vou pôr primeiro nesta parte da mão, para depois vir cá e tirar. Dei a reforçar, digo, o que eu sei de maquinagem não é nada, pessoal, eu faço como eu acho que é por fazer e provavelmente nem é a maneira mais certa, mas eu faço isto de complemento só para me divertir, portanto, eu sei que não estou a fazer isto da menor maneira, but I don't care, ok? So, vamos continuar. Ok, isto está, mas é por isso que eu não gosto de pincelar com as pincel, porque está muito tipo riscos e cenas. E então, vamos passar aqui com a Beauty Blender. Vou só passar aqui com uma coisinha que tem água. E então, vou só pôr assim, acho assim, já está. Só agora acabo com o rastinho e vou passar por toda a face. Ok, pessoal, done. Agora vou passar para o corretor. Corretor é aquela coisa que, sei lá, porque eu sempre tive muitas coisas com as minhas orelhas e tal, que são grandes. E corretores é uma coisa que eu tenho a exigir absoluto. Mas a todos, que todos estes, o que eu uso mais é mesmo da Maybelline, que, pronto, é este. E corretor, eu sei que eu vou abusar muito no corretor, pessoal, eu sei que eu abuso no corretor e que é uma quantidade ridícula, eu sei, mas é de facto meio insegurança em mim e as minhas orelhas, eu sei que isto é ridícula, mas é a verdade. E é uma coisa com a qual eu abuso. Pronto, é assim, cada pessoa se acha as coisas e a minha é as orelhas mesmo. E eu acredito que agora não pode mudar mais, mas na verdade, agora estão ótimos. Portanto, as coisas é que eu venho a abusar porque eu sei perfeitamente que eu abuso. Portanto, pronto. Ok, agora vamos parar com a Beauty Blender. Ok, as três camadas corretoras estão passadas. Imaginem, se calhar não é assim, tipo, muito corretor, mas para um bebê é muito. Agora vou só pegar aqui neste pincel e vou fazer assim, tipo, no nariz. Depois agora vou vir aqui com este e vou tirar aqui das orelhas, das horas, está muito rentinho aos olhos, porque eu não gosto de ir, porque eu vou aqui, tipo, aqueles bocadinhos aqui na zona das pestanas de baixo. É que, sei lá, tem um bocadinho ali de corredor, não sei explicar, mas eu acho que fica feio, então eu tiro. Bene! Ok, então agora vamos passar para o pó. O pó, não ligo, é assim, quando eu vou pôr, é este aqui, é o único que eu tenho e também... Após que eu dou o pó não acho que seja uma coisa onde vale a pena eu estar a investir. Enfim, então, não sei se vocês passam com o Beauty Blender, eu quando passo com o Beauty Blender é com esta daqui. Já estou toda suja, mas enfim. Mas eu ultimamente ando a passar com um pincelite. Pessoal, eu repito que aquilo que eu estou aqui a fazer, eu estou a fazer aquilo que eu usei, aquilo que eu vejo com os vídeos no YouTube, portanto, não é de todo, de todo, 100% bem. Portanto, não acho aqui que eu estou achando, que eu estou a achar que sou uma mega profissão maculhada e não sei o quê, porque não estou, ok? Pronto, vai da bem. Quando é para o dia a dia, eu passo só mesmo, podes olhar, se me canhava, na testa e no queixo e já está a dar. Quando é para gravar, efetivamente, eu tenho mesmo de passar na cara toda a queia para não poder brilhar rigorosamente nada. RIGOROSAMENTE NADA! Vou fazer as balançalhas. Penteadas, elas já estão, que eu penteei, eles nunca estão muito penteadas. Eu uso o Gimme Brow da Benefit, o meu é o tom 3. Então, eu gosto muito dele porque é assim, ele penteia, deixa num sítio, tipo, o teu dia, tu faz, tipo, aquilo tem de fazer e já te preenche um bocadinho. Portanto, é assim, para vocês que querem um mega preenchimento, não é isto, mas querem um preenchimento, assim, basezinha, querem que eles se aguentem ali, então, vamos passar. Ok, pessoal, as receitas feitas agora vamos passar para o rosto e vamos tratar dos contornos. E eu uso, sou sempre fiel ao meu filho, ao rolo bronzer, bronzer, de Benefit, eu amo muito de vida. E, então, vamos só passar os contornos. Então, vamos agora passar para o rosto e eu gosto muito da paleta da Becca, da Chloe com a Melica. Pessoal, eu estou a contar usar muito a paleta do meu avô para gravar, por isso é que a qualidade não está tão boa assim, porque a câmera não está a querer contribuir, estão a perceber? Pronto. Então, ela é assim. Eu gosto muito dela, entre outros, porque ela é linda e depois uma coisa que me faz gostar muito é ter um esporte. Agora vou pegar aqui no pincelinho, vou pôr o blush e vou mostrar os dois blushes, tanto o mais rosado como o mais pêssego. Pronto, pessoal. E de iluminador vou usar este daqui, se vocês quiserem abrir, da paleta, este daqui. Vou aqui pegar neste pincelito, vou só passar. É assim, na minha opinião, ele não é o iluminador mais gol da vida de todo, mas para um efeito natural, é esse que eu gosto. Porque, na verdade, eu gosto muito do gol, mas imaginei, para uma maquiagem tão natural como esta, não fazia sentido rigorosamente nenhum estar aqui a pôr o iluminador de pau. Estou a ver? Agora um bocadinho nada por cima do arco da semanacelha. Estou a sentir, velho. Estou a sentir, velho. Ok. Ah! Engraçado. Agora, já está. Vamos passar para os olhichas. Vou pegar aqui agora, novamente, nesta paleta, vamos ao bronzer. Pronto. E então, vou agora aqui pegar e pôr. Só, eu repito que isto aqui é aquilo que eu sei, que então não é de todo o melhor. Ok? Então vou só... Marcar o côncavo. Já apliquei e agora vamos só esfumar. Vamos esfumar. E agora, aqui nesta ponta, marcamos um bocadinho, fazemos assim e vamos para aqui. Agora vamos fazer isto mais uma vez. Ok, vamos fazer isto duas vezes em cada olho e vamos. Eu faço isto tantas vezes, já estou-te habituada, que eu já nem preciso, tipo, ficar-te em quatro olhos, assim, tipo... A mover-me aos pernos, porque, tipo, só já sei, tipo, sei lá, vai-me sentir, estou a ver. Ao menos, que estranho. Isto é só mesmo para dar, assim, uma coisinha, menina, escravo. E agora, vamos voltar para este pincel, vamos fazer assim, sacudir e vamos fazer assim, só para afinar ligeiramente o nariz. Ok, para o efeito que eu quero, está perfeito. Vamos só passar aqui um bocadinho no iluminador, mais um bocadinho. Sacudir e fazer isto. Aqui e... E agora vamos arrumar. Que é da Lofias, eu não faço a mínima ideia, pessoal. Não sei, é desta marca aqui, este iluminador, que eu gosto muito. Neste pincelinho daqui, que é como eu gosto de dizer, aquele iluminador, assim, bem bonitinho. É, se calhar, um bocadinho mais rosado, não sei. Mas é bem bonitinho. Vamos pegar nele, sacudir bem. E damos... Ele também tem espelho, que eu gosto muito. Pronto, pessoal. Apliquei agora no canto interno, só para dar assim um mini golzinho de nada. E agora vamos passar para as pestanas. Os dois que eu gosto mais, é este da Maybelline. Os dois rimos, vai dar bem. E este Benefit. Pronto. No caso, vou passar este. Pessoal, é assim, não se nota de todo, mas as minhas pestanas são grandes. E eu odeio as minhas pestanas, porque não gosto delas grandes. Então, quando eu vou aplicar, eu só posso aplicar mesmo um bocadinho de nada, de nada. Que é para, tipo, dar uma muita dinheiro para ir enchê-los, só dar um pretozinho. Mas não ficar, tipo, pá, porque eu odeio pestanas grandes. Portanto, vou pôr. Ok, pessoal. O rimelo aplicado está natural, dentro dos possíveis. E, então, agora vamos passar para o bacto. Este é o bacto natural dos meus lábios. Aqui, o que eu faço assim, sempre que pode. É fácil, tipo, é morder. Pronto. Olha, isto até já está aqui com a coisa. Enfim. É só passar com um gloss transparente. Coisa mais simples da vida. E só dar assim para... Já está, tipo, os lábios. Isto também eu portico. Ficando sempre, tipo, assim. Então, eu só vou botar a cor por pernitinha. Portanto, não há problema. Pronto, guys. E chegámos ao fim do vídeo. A luz, eu sei que todo não está melhor. Porque eu estou a gravar isto ao fim do dia. Porque, tipo, é aquela cena pessoal. Gravar ao fim do dia ou não gravar. E não vai ver vídeo para vocês. Portanto, pensem ainda em vocês. Estou a gravar mesmo. Não estou a dar melhor luz. Mas vamos definir prioridades. Não é? Enfim. Então, espero que tenham gostado. E inscrevam-se no canal. Se vocês não se inscreveram. Deixem like se ainda não deixaram. O que acharam. E ativem, obviamente, o sininho das notificações. Com o youtuber namorado. E também pode nos comentar o que acharam. E dar ideias para novos vídeos. E por isso, e mais as notas. Espero que estou aqui a rar muito. Beijinho.